Boa noite, Halley, tudo bem? Tudo bom, Léo. Grande abraço para ti, Wagner, Vlad, Caio, a todo mundo de casa que nos prestigia pela Santa Cecília e também pelo YouTube. Já dei minha opinião aqui muitas vezes o que eu penso a respeito dessa direção santista, né? Mas eu queria abordar três tópicos desse meu destaque inicial bem rapidamente, né? Primeiramente, comemorar a alta do Rei Pelé, né? A saída dele do Albert Einstein, indo para sua casa, terminar sua recuperação, vida longa ao rei. É o que a gente deseja, sem dúvida alguma. Não somente os santistas, todos os brasileiros, pelo menos, acredito que desejam o bem do Rei Pelé, vida longa ao rei. E queria terminar dizendo uma notinha rápida sobre a torcida organizada do Santos Futebol Clube, né? Que na última terça-feira eu havia comentado aqui no programa a respeito que estava sendo suscitado nas redes sociais, que alguns protestos estavam sendo programados, né? Algumas pessoas sugerindo até invasão de CT. E a gente sabe que a torcida organizada do Santos, quando ela age, o negócio é difícil, né? Invasão de CT, queima de fogos na casa do jogador, né? Pressão, dedo em riste de atleta, emboscada. A gente sabe o modo desoperante, né? Mas eu queria parabenizar a torcida organizada do Santos, sobretudo as duas principais, tanto a Torcida Jovem quanto a Sangue Jovem, porque elas se reuniram ontem lá em São Paulo e decidiram por bem que o momento não é de pressão. Elas têm mil e uma reivindicações a serem feitas, mas o momento não é de pressão. O momento é de estar junto com o elenco, apoiar o time. E eu queria rapidamente aqui ler um parágrafozinho, que eu acho que foi bem emblemático aqui do posicionamento das organizadas do Santos e que eu parabenizo. Acho que é um sinal de maturidade das organizadas do Santos. Então elas dizem o seguinte, tendo como pauta principal qual a melhor atitude a se tomar para salvar o Santos de uma tragédia, estiveram presentes as diretorias e as lideranças das duas torcedoras organizadas do Santos, que têm ideias e opiniões diferentes. Contudo, chegaram a um consenso que a melhor atitude a se tomar é o apoio ao atual elenco com algumas reivindicações que serão apresentadas ao Santos Futebol Clube, onde eles irão exigir mudanças imediatas, propondo o melhor ambiente possível. Temos nossas cobranças, dúvidas e diversas situações a serem resolvidas e questionadas, mas o momento pede uma coisa só. Vamos juntos, torcedores e jogadores, tirar o Santos dessa situação e colocar o maior time do mundo em seu devido lugar. Acho que é um sinal de maturidade da organizada do Santos e o momento pede isso mesmo, é união, dar a mão aos jogadores e caminhar até o fim do campeonato para tirar o Santos desse buraco.